Eita, eita danadinha! E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso! Ó, ó, e o WM lança nova E vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade Vem na coreografia, vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha, quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... E o WM lança no ar E vai pra todas as meninas Aça que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... E com as imitações E se liga aí galerinha do YouTube Se você quer contratar a Cia Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo